E apostou todas as fichas numa candidatura que não tinha o menor sentido. Tenho o maior respeito, a maior consideração do meu amigo Marquinhos Campos. Ele sabe disso, que eu respeito, tenho a consideração de amizade. Mas não era o momento, não tinha história, não tinha serviço prestado, não tinha nada a ver com a candidatura de Marquinhos a prefeita em Bahia de Deus. Então esse foi um motivo que o Marcos não tem também apoiado essa campanha. Porque, primeiro, não tinha história, não tinha nenhuma razão de se apoiar. E eu disse isso claramente ao deputado. E, além do mais, eu sou de um grupo que tem o meu maior líder, que é o governador João Azevedo. E o governador João Azevedo não concordava com essa divisão das oposições de Caia de Deus. O governador João Azevedo trabalhava para a unidade, para a união. E me convocou e me chamou para que eu pudesse fazer parte dessa união. E eu jamais iria desobedecer e deixar de seguir a orientação do governador. E eu deixei claro isso ao deputado de Jeová, na época, de que não poderia deixar de seguir a orientação do governador João Azevedo. E ele dizia que o governador também estava apoiando o projeto político dele. Na verdade, não era isso que a gente via na prática. Então, o governador nos convocou, nos chamou. Nós seguimos a orientação do governador, votando na doutora Denise. E nessa questão, o deputado simplesmente, tanto o Estado ou o Federal, nos abandonou, nos esqueceram.